O corpo de Pelé foi enterrado agora à tarde no Memorial Necrópole Ecumênica em Santos, em cerimônia reservada para familiares e amigos. A importância de Pelé foi muito além das fronteiras do Brasil. O presidente Lula lembra do símbolo Pelé. E eu acho que o Pelé simboliza tudo aquilo que é a ascensão da espécie humana. Tudo aquilo que a gente pode perceber e querer da ascensão do ser humano foi o Pelé. Ele foi um jogador que, muito jovem, ganhou um protagonismo extraordinário. E a coisa mais fantástica é que o Pelé nunca ficou mascarado. O Pelé nunca ficou de nariz empinado. O Pelé sempre foi um cidadão humilde, sempre conversou de igual para igual com todo mundo. Nas entrevistas você percebe que o Pelé era um cidadão comum, de que ele não se deixava levar pelo brilhantismo dele, pelo apogeu dele, pela glória que o mundo todo dava ao Pelé. Nos maiores momentos de glória dele, quando encontrava com a rainha da Inglaterra ou quando ganhava um prêmio, o Pelé era o mesmo que quando dava uma entrevista ou encontrava com um monte de criança para conversar. Então, acho que o Pelé é uma figura muito especial. A gente não pode ficar comparando o Pelé a ninguém, porque não tem ninguém que comparar ao Pelé em se tratando de jogador de futebol, em se tratando de ser humano e de comportamento fino e educado que o Pelé tinha. Eu acho que ele foi muito para o Brasil, ele foi muito para a cidade de Santos, ele foi muito para Santos, ele foi muito para São Paulo e ele foi muito para o mundo.